Em um ano normal, essa seria a rotina nas escolas. Salas de aulas cheias, professores passando conhecimento. Mas 2020 não foi bem assim. O vai e vem nos corredores deu espaço a um silêncio sepulcral. O novo coronavírus chegou ao Brasil no final de fevereiro, com os primeiros doentes confirmados em São Paulo. Rapidamente, o vírus se espalhou. Para conter o avanço da pandemia, governos estaduais e municipais decretaram a redução da atividade econômica e o confinamento da população em casa. Somente serviços essenciais foram autorizados a funcionar. Na lista de fechamentos, estavam colégios e universidades. A psicóloga escolar, Arianna Florencio, explica como esse cenário impactou o ensino no país. Os alunos precisaram se adaptar a um novo formato de vida, com a presença dos pais o tempo todo dentro de casa, com a presença de alguns avós, cada família no seu formato. As questões que a escola ajuda muito a desenvolver, essas questões socioemocionais, as habilidades sociais. Tudo isso foi privado durante esse ano. Então, esse espaço escolar, que dentro da nossa cultura, nós aproveitamos tanto para desenvolver diversos tipos de habilidades, isso foi retirado dos alunos abruptamente. A pandemia alterou o curso na educação e os planos de quem se preparava para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, principal forma de acesso à faculdade. A nota da prova pode ser usada no Sisu, para disputar uma vaga em universidades públicas. No Prouni, para ter bolsa de estudo em escolas particulares. Ou no FIES, para financiar as mensalidades da graduação. Mais de 5 milhões e 600 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova impressa. Muitos deles, como Isadora Sobreira, de 18 anos, moradora de Piabetá, em Magé, ficaram apreensivos quando a pandemia ganhou forma por aqui. E o que precisava aprender, teve de ser feito de casa. Sim, eu fiquei muito apreensiva. Na verdade, todos nós ficamos, porque era algo que ninguém esperava. E no início achamos que seriam 15 dias em casa. E se alastrou durante 10 meses. E em relação às aulas, eu tive muita dificuldade. Porque aula virtual, né, é muito diferente da aula presencial. Suzana Silva, também de 18 anos, moradora da Tijuca, na Zona Norte do Rio, é outra estudante que se sente prejudicada com a suspensão das aulas presenciais. Ela vai tentar uma vaga para a medicina. Foi algo muito novo, muito repentino. Saber que eu teria apenas que aprender o conteúdo por vídeo-aulas. E apesar dos professores se esforçarem tanto, dando o melhor para os alunos entenderem o conteúdo, o que é passado, nada se compara ao conteúdo dado pessoalmente em sala de aula, tirando as dúvidas. Por esses motivos, eu não me sinto preparada para o Enem esse ano. Marcadas inicialmente para novembro de 2020, as provas do Enem foram adiadas pelo Ministério da Educação para janeiro de 2021, após uma consulta popular. Mas há uma briga na Justiça para que novamente o processo seja adiado. A Defensoria Pública da União fez um pedido na semana passada para prorrogar a fase impressa, alegando que ela ocorrerá no pico da segunda onda de infecções, sem oferecer segurança sanitária para todos os participantes. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, garante que a logística foi pensada com a finalidade de garantir proteção aos candidatos. Esse ano nós temos cerca de 700 mil inscrições a mais do que foi no ano anterior. O maior desafio para a gente foi poder arrumar mais salas de aula para que os alunos possam fazer a prova, para que a gente diminua a quantidade de pessoas em sala por conta da pandemia. Investimos cerca de R$ 69 milhões só em medidas de prevenção por conta do Covid-19. Então, esse ano, o uso da máscara será obrigatório. O participante pode levar mais de uma máscara para substituir durante a aplicação. Ele pode trocar de máscara durante a prova. Além disso, a identificação do aluno será feita do lado fora da sala de aula, para que a gente garanta que só entra na sala aquelas pessoas que realmente vão fazer a prova no local. Nós também investimos mais na higienização das áreas comuns, como corredor, banheiros... 93FM